E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estarei apresentando a vocês o novo estúdio do Arctic 3. Bom, então vamos lá, vou apresentar aqui rapidinho pra vocês. Desculpa pelo áudio, tá? É que eu esqueci o microfone, então ao decorrer do vídeo o áudio vai melhorar do nada depois. Mas por enquanto vai ter que ser assim, ainda mais porque não tem nada aqui e o eco tá absurdo. Mas estarei dividindo esse vídeo talvez em duas ou três partes e a primeira parte aqui eu vou apresentar todo o estúdio pra vocês. Aqui é o lugar que a gente entra, iremos ter essa parede aqui e essa parede aqui. Deixa eu travar o foco aqui pra ele não me atrapalhar, aí eu foco o manual. Ó, estou pensando em colocar nessa parede aqui a minha ilha de edição e aqui como o espaço é maior e agora eu tô precisando de mais espaço pra brincar com a mesa, né? Quero colocar a mesa de desenho. E aquilo que eu já falei, principalmente pra quem é do close, aqui eu quero deixar a mesa no meio e colocar uma luz aqui e uma luz ali, ó. E você já sabe o que eu vou fazer nessa parede, né? Algum desenhão em breve. E aqui eu tô querendo colocar aquela prateleira lá, aqui vai ser meio que o local onde eu vou armazenar as coisas. Tipo, eu quero colocar algo aqui e algo aqui, ó. Este cantinho. E neste corredor que temos, quero colocar tipo os tripé, wing light, tudo coisa já montada. Pra não precisar ficar desmontando e guardar no cantinho, assim como eu tenho que guardar lá na outra casa. E este espaço aqui é alugado, né? No mesmo condomínio que eu moro, optamos em alugar um espaço, né? Um outro apartamento e não sair do nosso agora porque acabamos de nos mudar e iremos ter a estelinha. E ela vai precisar de um quarto, né? E como lá não cabe mais nada, eu vou sair de lá e ela vai entrar lá, entendeu? E eu vou vir pra cá. E como a minha esposa vai ganhar, né? Ela vai precisar de mim o mais perto possível, optei pelo mesmo condomínio. Aí aqui, galera, temos um quarto. É igualzinho lá onde eu moro, só que o formato é diferente. Aqui seria meio que o quarto lá que eu já trabalho. É igualzinho o espaço, o tamanho. Aí aqui temos o banheiro, que eu nunca vou tomar banho nesse banheiro, eu acho. E aqui temos o outro quarto. Esses dois quartos, esse vai ser o da bagunça e esse aqui vai ser o que a minha esposa vai colocar a mesa dela, o computador dela e vai trabalhar aqui também. Por enquanto eu joguei as coisas assim, ó, porque eu tava trazendo umas pressas. E aqui a gente vai tirar tudo que ocupa espaço lá desnecessário. Deixa eu aumentar o ISO aqui pra vocês. Tudo que ocupa espaço lá desnecessário, a gente vai trazer tudo pra cá, ó. As bolsas dos equipamentos, as bagunças, sabe? E hoje estarei pintando as paredes, né? Vou pintar tudo de branco e esta daqui vou pintar de cinza, ó. Igual lá. Bom, família, então vamos lá. Já me troquei, né, pra não sujar minha outra roupa. Agora eu vou forrar o chão aqui e vou começar a pintar tudo de branco. Eu vou para o chão aqui. Aí, galera, finalizado. Pintei essa aqui de branco. Olha a diferença, ó. Eu pintei de branco porque esse creme eu acho um rio pras minhas coisas que eu irei colocar. Então o branco combina muito mais. Ó, pintei ali também. E aqui também. Poupei vocês de assistirem aí até o final. Porque eu só pintei de branco, não teve nada de mais. E ali eu não terminei de pintar. Por quê? Aqui temos uma ser humana. Minha filha tá bem ali também. Aqui eu não pintei tudo por quê? O que eu mais vou fazer, galera, é planos ao contrário. E aqui, ó, quando sem querer eu virar a câmera, não vai dar pra ver. Aquilo ali é sombra, ó. Não é o tom da parede. O tom da parede tá mais, né. Tá vendo, ó. Então eu vou gravar sempre mais daqui. Não vou mostrar tão ali. E aqui eu vou pintar de cinza. Então sim, e a tinta acabou. Por isso que eu não vou ir mais pra lá. E se caso eu precisar comprar mais tinta branca, aí eu termino. Aí eu vou até o finalzinho ali. Mas eu não terminei, não. Agora eu vou pintar esta parede aqui de cinza e a porta de preto. Aí, família, como vocês podem ver, já terminei. Então não sei se eu vou dar mais uma de mão. Porque a tinta tá só no restinho. E tem uma parte ou outra que tá falhada. Mas eu vou deixar pra ver até amanhã. Consegui dar um tapinha legal. E agora eu vou pintar essa porta aí, ó. Posso me arrepender? Posso, vou pintar ela de preto. Mas se caso eu ver que vai ficar feio, eu pinto ela de branco novamente. Porque eu tenho que tinta branca também. Então bora lá. Então é isso aí, família. Expediente acabado. Terminei lá as paredes, como vocês viram, né? E a porta também. Agora eu vou tentar colocar um carpete naquele lugar. Já tô aqui no outro, né? Desce de um e sobe no outro. Então vou tentar colocar um carpete lá e isolar um pouquinho, né? Pra não ficar com tanto eco assim. Porque eco só atrapalha nas gravações. Então em breve aí mais novidades. E aí, família? Já se passou uma semana. Eu e minha esposa fizemos a faxina lá, né? Deixei secar toda a tinta. Fizemos a faxina. Já tá tudo limpinho. E hoje estarei levando as coisas pra lá. Pra já começar segunda-feira lá no outro lugar. Este espaço aqui vai me trazer muita saudade. Porque foi aqui que o estúdio teve um espaço maiorzinho. Mas agora ele vai ter um espaço maior ainda. Porque aqui vai ser o quarto da Estela. Aqui já chegou as coisinhas dela, ó. Guarda-roupa, berço, cômoda. Ali já tem um monte de coisa que ela já ganhou. A gente já comprou também. E hoje eu vou levar tudo isso daqui, ó. E não vai ficar assim lá. Vai ficar bem mais espalhado. Porque o espaço lá é bem maior. E eu não vejo a hora de arrumar isso aqui, ó. Já comprei até uma cômoda pra tirar todas essas pastas, esses papéis, tudo daí. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, família. Aqui vai se iniciar uma nova jornada, né? Neste local aqui eu vou me concentrar mais ainda no trabalho. Tá sendo muito gostosa essa experiência. Quero realizar diversos projetos aqui, principalmente tirar esse eco. E pra você que sonha em ter um espaço, faça que nem eu. Batalhe e dê valor pelo que você tem primeiro. Que o maior há de vir. Pode acreditar e nunca perca a tua fé, fechou? E no próximo aí estarei fazendo um tour com tudo já montado. É claro que não sei se já vai estar todas as coisas que eu quero aqui. Porque tem muita coisa nova que eu quero adicionar. E muita coisa que eu quero tirar, muita coisa do outro cenário que eu quero tirar. Não quero colocar aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Em relação às coisas do cenário, só deixar aí nos comentários que a gente responde. Fechou? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E bora dar start nessa nova jornada. É enorme. Música 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 Música